É pessoal, o Biel e a Thaís foram apenas assistir ao show e se tornaram também atrações aí do show Isso aí é pra quem diz que a Thaís não tem público né pessoal Olha só o absurdo que essa gente diz, a Thaís é a rainha da Bahia, respeita papai Bom pessoal, fique um pouquinho aí do show e até a próxima, deixe o seu like Gente, que nós estamos muito lidando com a hora E já vem com o show da Vinha agora aqui, vamos falar um aí Porra, todo mundo Estou aqui há dois anos nessa festa, na verdade foi a primeira carreira que começou né Comecei aqui, e foi muito empreendido, e daqui a pouco o Brasil todo estava tomando minha corredora E como eu sou da Crema que gosta da palhação Vamos fazer uma pedra dela? Vamos, gente Pode ficar à vontade, ele já apareceu, viu? Olha, já estou lá na porta da parede dela Bora, você está em casa Vamos fazer de conta que é seu show aqui, fica em casa aí, o Bicuí é tão selo, amor Já falei pra não ficar ousadinha aqui e se deixar Gente, oito meses a pessoa deve ficar Cheguei aqui na Calaíta Segurou, segurou Gabriel está me assistindo ali pela primeira vez É só que a gente vai fazer de conta que é o Bicuí é tão selo, amor Mas quando eu sou da Luaí, amor Faz barulho do Gabriel aí, né, gente? Vocês tem que impressionar ele, gente, impressiona Vem cá, meu, vem cá, meu Vem cá, amor, gosta dele Eu te agradeço